Fala galerinha do áudio, beleza? Jefferson Basso na área. Hoje eu tô aqui para fazer mais um review, dessa vez é o microfone da AKG, é o microfone C214, então fica bem atento aí a tudo que eu vou falar. Vou falar qual é a minha perspectiva em relação a esse equipamento, a esse microfone, né? Então bora lá para o nosso review. Lembrando que é importante que você deixe aí também o seu like, né? Não esqueça de comentar também a respeito do que você achou desse review, né? Em relação ao conteúdo, né? Sempre importante, eu tô sempre observando, beleza? Então bora lá para o nosso review. Pessoal, esse aqui é o microfone que eu já trabalhei em algumas ocasiões, ele funciona muito bem para vocal, né? Over de bateria também, é muito comum a gente observar aí nos estúdios, até mesmo em show ao vivo, né? O pessoal usa na batera ali para colocar acima dos pratos, né? Para a gente ter aquela região mais brilhante ali da bateria, né? Que tem aquela região mais aguda. Então ele é muito bacana para esse tipo de situação. Vou começar agora a falar um pouco a respeito do material dele, né? Como que é a construção dele, o que eu acho, né? As geometrias dele e tudo mais. Então vamos lá. Para começar aqui, o corpo é em metal, né? Então todo esse corpo é em metal, essa região aqui também prateada, né? Essa região aqui também ao redor das duas laterais dele também é feita de metal. Vou colocar aqui um pouco mais próximo da câmera para vocês verem, né? Então é um microfone que é Phantom Power, então ele precisa de alimentação. Se você pretende comprar um microfone desse, não se esqueça de comprar uma interface que tem alimentação, né? Para poder usar esse microfone sem problema algum, ok? É interessante aqui visar aqui a parte frontal dele, é identificada pelo logo, então nós temos aqui o logo da AKG, se a gente observar aqui, e tem também o modelo dele um pouco abaixo, né? Então tá aqui o logo, e aqui tá o modelo dele, C214, né? Então essa aqui é a parte frontal, e aqui é considerada a parte traseira dele, né? Então no local onde a gente tem essa grade aqui preta, é a parte traseira, e obviamente esse microfone aqui é um microfone cardioide, o que significa isso? Que ele acaba pegando o som aqui na região frontal, né? E ele recusa aqui na parte posterior, ele vai recusar, tá? Então a cápsula que a gente tem aqui interna, vou colocar aqui contra a luz, ó, vai dar para vocês enxergarem, essa cápsula aqui, ela acaba captando essa parte, essa região frontal, ok? Enquanto aqui, nessa região, você acaba não captando muito do microfone. Uma questão que é bem interessante, ele sempre vem acompanhado aí com esse equipamento, que todo mundo já conhece, né? Que você evita, por exemplo, os barrões, né? Se você coloca aqui no pedestal, né? Coloquei aqui no pedestal, se você tocar aqui no pedestal, né? Esse barulho, que é bem comum em ambiente de gravação, que faz tuf, tuf, na hora que você bate ali no pedestal, ele não acontece, por quê? Nós temos aqui, ó, uma junção de borrachinhas aqui, né? Que conseguem absorver, né? Esse ruído e, de fato, o microfone não sente esse impacto, então não vai passar ali para a sua gravação, né? Então ele é acompanhado por esse dispositivo, né? Que ajuda a evitar esse tipo de situação, então é comum. Para copar ele aqui é bem simples, você coloca o microfone aqui e é só fazer essa rotação, e ele já está preso aqui, né? E aí já consigo proteger ele desse tipo de situação. Então eu posso até movimentar aqui, mas ele não vai fazer aquele ruído, né? Característico de quando você bate ali o pé no pedestal, que é muito comum do quando o pessoal está gravando um vocal, algo do gênero, né? Então é bem interessante esse recurso. Para soltar ele é bem simples, né? Você faz uma rotação aqui no sentido anti-horário e é só desconectar ele, né? Então é bem simples, bem bacana. Por fim, aqui uma coisa que me chama a atenção é que ele tem aqui, ó, deixa eu colocar um pouco mais próximo da câmera, ele tem aqui um corte de 20 dB, né? Então se você vai gravar algo aí que tem uma pressão sonora mais alta e você tem certeza de que vai acontecer algo que não seja bacana, né? Vai clipar o som ou enfim, você consegue fazer esse corte. E ele também tem aqui, ó, um corte, né? De frequências também. Ele tem uma equalização padrão, que ele fica mais flat, então não ocorre nenhum tipo de corte em relação à frequência. E depois ele tem aqui os cortes relacionados ao grave, né? Então percebam que ele tem aqui uma simbologia, né? Indicando que ele tem um corte ali mesmo na região grave, tá? Então tá aqui. Se você tem a necessidade de deixar ele um pouco mais brilhante, é só deixar a chave aqui acima, né? Você já tem o funcionamento dele 100% sem equalização, ok? Então é isso, pessoal, em relação ao material, essa é a questão mais importante, né? Ele é feito de metal, falei sobre a construção dele, falei sobre o que ele tem aqui de recursos, né? As duas laterais. E falei também sobre a proteção que ele tem pra não receber impacto, não surgir aquele ruído bem característico quando a gente bate o pé no pedestal, beleza? Então, pessoal, agora eu vou fazer o teste com vocês, eu vou ligar ele aqui na minha interface e aí vocês vão ouvir o som dele, tá? Eu vou falar um pouquinho com vocês e aí vocês já vão conseguir, de fato, analisar, né? Como é o comportamento dele, voltado aí pra uma voz, né? Enquanto eu vou narrando o vídeo, vocês já conseguem sacar aí qual que é a sonoridade dele, né? Como é o funcionamento dele e eu vou mudando também os níveis, né? Que eu vou colocando ali na minha interface e eu vou mostrando pra vocês, beleza? Então bora lá pra essa questão do teste. Valeu! Então vamos lá, pessoal. Agora vocês estão ouvindo aqui o áudio diretamente do C214, né? O microfone da AKG. Vocês estão ouvindo aqui o áudio, eu tô com um distanciamento mais ou menos de 10 centímetros aqui, né? E dá pra perceber que ele tem uma excelente resposta, né? A gente percebe que ele tá tendo a definição bem bacana das palavras que eu tô falando aqui. E eu tô utilizando apenas 50%. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo esse knob? É o pré da minha interface. Então eu tô usando apenas 50% e já tá gerando esta situação. Beleza? Se eu afastar um pouquinho mais, então agora aqui, ó, eu tô a mais ou menos 40 centímetros do microfone. Percebam que ele já tá pegando mais ambiência, né? Então vamos dar uma olhada agora como que é o comportamento dele em relação ao meu pré aqui, né? Então conforme eu vou... Deixa eu chegar próximo agora aqui novamente, né? Percebam que mudou bem o espectro quando eu saí aqui, é... Fiquei um pouco mais distante, né? Vamos dar uma olhada como ele se comporta aqui em relação ao pré da interface. Então, ó, tô falando o próximo o tempo todo. Alô, som, alô, alô, som, alô. Então, ó, 30%. Alô, som, um, dois, três, testando. 50% eu acho que é um ganho legal da minha interface aqui, né? Percebam que fica bem coeso aqui a gravação. Aqui agora eu vou fazer um teste a 60%, 70%. Percebam que já começam a surgir os ruídos externos, né? Então, por exemplo, ó, se eu passar a mão aqui, ó... Fica bem perceptível, né? Então ele é extremamente sensível quando você coloca bastante ampliação aqui, né? Na nossa interface, no pré, né? Onde você coloca bastante ganho. Percebam, ó, que eu vou aumentar mais um pouco agora. E dessa vez, ó, já tá saindo o ruído aqui. Se eu passo o pé no chão, né? E sai até o ruído do computador trabalhando, né? Então vamos retornar aqui. Percebam que ele consegue... Olha lá, ele vai estabilizando. Então tô perdendo os ruídos externos. Agora eu vou aproximar aqui novamente. Percebam que ele se comporta super bem, né? E é um microfone excelente. E agora, por fim, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui as duas chaves seletoras que a gente tem. As duas laterais. Uma é referente ao corte de 20 dBs, né? Então ele acaba tirando esse ganho de 20 dBs. E a outra é referente a um filtro, né? Que ele tira toda a região grave. Então eu vou demonstrar pra vocês agora, conforme eu vou falando, ok? Então bora lá. Então, ó, eu vou modificar essa chave primeiro, né? Que é a chave referente aos 20. Deixa eu retornar aqui pra tela pra vocês verem o que acontece em relação aos níveis, né? De ganho. Então, ó, vou retirar agora. Retirei, né? Então retirei, bati a chavinha aqui, né? Esses 20 dBs. Percebam que ficou muito menor aqui, né? Eu vou retornar a chave agora. Vamos ver como que ele se comporta. Voltei aqui, né? Percebam que é uma diferença bem gritante entre uma situação e outra, né? Agora, pessoal, eu vou mexer na chave aqui que trabalha esses cortes de grave, né? Então eu vou tentar aqui fazer uma região mais grave da minha voz. Coloca um fone de ouvido aí pra você perceber, né? Então vamos lá, ó, uma região mais grave. Uma região mais grave. Então eu retirei agora, né? De fato eu coloquei aqui pra ele tirar, fazer esse filtro. Vamos voltar agora ao normal. Vamos ver como ele vai se comportar. Alô, som. Alô, alô, som. Percebam que realmente vem um grave a mais, né? E esse corte acontece. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o review. Eu vou afastar aqui um pouco e vou aumentar o meu pré pra vocês ouvirem melhor. E verem o microfone. Então esse foi o nosso review. Esse grande microfone. Tá aqui, novamente. Da empresa AKG. Então tá aqui, ó. Bonitão, né? Dá pra ver a cápsula dele. Espero que vocês tenham curtido esse review desse microfone que é incrível. Ele é muito bom, né? Ele tem um custo-benefício legal pra quem já tá partindo pra um microfone mais profissional. Recomendo muito. Ele grava muito bem violão, voz. Como eu citei lá no início do vídeo. Over de bateria também. É bem interessante. E é isso aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever. Deixar aquele like é importante também no canal. Beleza? Valeu. Até a próxima. Valeu. 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 Tchau. 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 Tchau.